Crianças, tem uma coisa muito legal, eu acho que a longevidade da minha carreira se deve muito a isso. As crianças que na época, lá no início, já são 40 e poucos anos, só de Sandra Rosa Madalena, foi em 1977, 78, imagina, tem muito tempo. Então as crianças me imitavam muito, pelo tipo físico, pela própria indumentária e tal. E essas crianças são os formadores de opinião de hoje, são os homens de hoje, donos de empresa. Então tem sempre uma lembrança ali guardada de algum momento meu, porque era uma figura que chamava muito a atenção. Era inclusive uma bichona que tinha aparecido pela primeira vez, porque o pessoal dizia, olha, é uma bichona, ele está louco. Porque na época não tinha, era Roberto, Vanderlei, Jerry, enfim, José Augusto, todos eles eram muito comportadinhos. Aí quando apareceu um Sidney Magal muito rebolativo e tal, dando uma diamante latino, eu saía até como bichona, tipo, é uma bichona. Então isso aí foi ótimo, porque marcou na cabeça de todo mundo. Por que você, como que você chegou a criar essa sua personalidade assim? É, porque cigano. É, isso aí é uma série de coisas que eu digo que só Deus mesmo explica, porque se me favoreceram tanto é porque era pra mim, né? Eu tive, no começo da minha carreira, eu cantei muito na noite. Eu fui cantor de boates, churrascarias, enfim, isso com 16 anos de idade, 17 anos de idade, até os 20 anos de idade. Teu nome já era Sidney Magal? Não, não, eu já tive alguns outros nomes. Gravei um CD na CBS, que nem existe mais a CBS, com o nome de Sidney Ross. Aí você vai perguntar, por quê? Primeiro que era um laboratório famoso de medicamentos, que não tinha muito sentido botar o meu nome Sidney Ross. Mas o produtor era o Rocine Pinto, que era um cara que me levou pra gravadora e queria o nome dele ali pra ele... Sabe, umas coisas daquela época. E aí gravei um CD como Sidney Ross. Aí depois fiquei como Sidney só, também não funcionava muito legal. Quando eu viajei com 20 e poucos anos de idade pra Europa, eu fiquei quase dois anos na Europa, cantando mesmo, fazendo shows, sem ser conhecido de ninguém, tampouco dos brasileiros. Eu comecei a me apresentar em vários locais e o meu nome é Sidney de Magalhães. Magalhães. E o Magalhães na Itália não é pronunciado, o LH não existe, então era Magalhães. Oh, Magalhães, Magalhães, não existe nada pior do que isso. Um empresário italiano pegou e disse, olha, bicho, corta o Magalhães no meio e deixa Magal e fica Sidney Magal. Eu acho que é uma coisa que vai ser pronunciada até na Indonésia, no Japão, em qualquer lugar. Então a ideia foi desse cara. Agora, quanto ao meu estilo, quanto a tudo isso, eu fui nascendo no palco. Eu podia soltar literalmente a franga em cima do palco, então comecei a botar roupas coloridas, brinco, cabelo encaracolado. Eu usava uns saltos de sapato, você vai dizer pra quê, né, que eu já tenho 1,90m. Eu usava 9cm de salto, eu ficava com 2m no palco e com roupas coloridas e tal. Eu chamei muita atenção lá fora por causa disso, sem fazer nenhum sucesso. E acabei voltando pro Brasil com essa performance. Comecei a cantar de novo em churrascarias, em boates. E aí, nesse momento, eu fui descoberto. Aí já era 1973, 74, por aí. E o meu primeiro disco foi em 76. Se te agarro com outro, te mato. A música odiada pela Lei Maria da Penha. Mas eu nem canto. Eu nem canto mais nos shows mesmo.